Música René, a bola volta pra ele, mais uma chance pro Marlon, cruzamento, olha o toque! Gol! No início da partida, cruzamento que veio da direita no meio de todo mundo, conseguiu passar da marcação do Wagner Diniz, o João Carlos passou da bola, errou o time do lance! O William, o artilheiro! Gira daqui o Bruno, chama o William, na frente vem o Bruno, olha a cobrança curta, a vojiga centralizou, toque de cabeça, a bola passa mais uma vez! O Marlon, camisa número 2, do azulão que vem tranquilizando! Felipe! Chega lá, quero o Guga! O técnico Sérgio Juárez, já coloca o Marcos Pimentel, lateral, camisa 14! Olha aí o William, vem chegando o azulão, William, cruzamento, olha só! Mais uma vez o Guga ganhando todas por aí! Olha essa bola, falha do Manuel, sai o João Carlos pra fazer o drible, o William vai pro chão! Arrumou uma situação, tá difícil a coisa, o que que ele fez? Arrumou uma situação pra ele mesmo resolver, e quase deu certo, a bola deu outra lição! Você vivendo as emoções do Campeonato Paranais, esse campeonato totalmente renovado, um campeonato totalmente reformulado, no vinho e folha, com grandes emoções, é o primeiro turno! O Campeonato Brasileiro do ano passado, frente ao Palmeiras no dia 4 de novembro, hoje, duas vezes pelo Lucas! É verdade! William de cabeça, bola na frente, e do Davi! Cruzamento vem, o toque de cabeça! Gol! Pra conferir o gol do Gilvan, subiu lá em cima, foi de cabeça! A gente vê de novo o lance, olha, quem subiu não foi o Gilvan, não, quem subiu foi o William, né? O gol do William! Cruzamento veio, o toque do William, quem sentiu na grande área? O empresário Juan Fieger, que é um dos sócios, proprietários da parceira do Irati... Chute, a sobra vai sobrando... Mantive essa falta, o árbitro, Marquinhos levantou a atenção, subiu o William, com ele subiu também, o zagueiro, sobrou a bola para o Arthur, errou o chute, sobrou para o William, bateu é gol! Gol! Ajudicação amarela pra um jogador, e é isso, certinho! Arnaldo, você confere! Ajudicação amarela pra um jogador, e é isso, tem poder de Arnaldo, Arnaldo coloca lá para o William, da gol! O William... A bola, nas dividações da área, Arnaldo subiu, tocou nela, sobrou a bola para o William, da gol, vai dominar... A gente não aproveita, mas, exatamente, agora com o Endo, talvez lhe ganhe essa força, enquanto o ataque, que ele perdeu com a saída do Arthur. Olha o William aí, deixou o primeiro da saudade, olha o William, investiu contra o Henrique, vai trabalhando a poste de bola, esperando que alguém chegue por ali, abriu... E o Gilson Bosqueiro, trazendo as informações, vai estar junto com a gente, em Irati, Atlético Paranaense. Olha o cruzamento pra grandear a tentativa ali do William, lá em Apucarana, olha até o momento, o Simis... Aí o Marquinhos, já foi pra correr ali o William, vai-se embora o William, ganhou na dividida do Gabriel, ainda o William, ele é grandalhão, do jeitão dele ele vai levando... Mais um drible, invertendo na direita, o Maicon, estica essa bola lá na frente, pra chegada do William. Olha o William, na velocidade, grandalhão contra grandalhão, ele vai-se embora, dá grande aéreo, vai pro chão... Clayton, mais pelo meio, tá aí o Marquinhos, vem-se embora, vamos chegando... Olha o passe, na frente, sai o William, triplou o goleiro, gol aberto, mandou pro gol... Rafael pra atiração... Gabriel cometeu na falta... Bruno, na direita, olha a posição legal do William, ele vem embora, fecha pelo meio o Edson... Tá sozinho o Edson, cruzamento, olha o Edson sozinho... De cabeça... Olha a bola na frente, Maicon... Marquinhos, pra fazer a cobrança... A bola vem no miolo, quem sobe... Mais um chute, explodindo o travessão... Olha a sobra, na tentativa do chute do Arthur... Guarati, na sua terceira partida, no retorno... Olha o Arthur, na grande área, sozinho, bateu... 5 minutos pra 6, cruzamento, fechadinho, toque de cabeça... Gol... E é do Irati... O William, o William da gol, no cruzamento, veio fechado ali de testa pro gol... A especialidade do William... William da gol... Nos 6 minutos do primeiro tempo, num jogo pegado... Cruzamento veio... Escapou da marcação, testou pro gol de cabeça... William da gol, no detalhe pra você... Que tenta... Com a presença do seu torcedor, buscar a vitória... Da gol... Pro chute... Que bola perigosa... Bater, rouba o Felipe, sobe pro gol... Gol... Ele tem habilidade, Arthur ainda... Gira o jogo... Da gol na frente, posição legal... Em busca da bomba... Atenção... Para levantar a palavra e sobre o William... Toca de cabeça... light. Vamos ver o som mesmo. Forja para pai. Bua... Mike... crise... icksan, praia pervida... manifestação... facilities... Maravil... Vamos mandarzar... Para voa, ва, 표... Maravil... Bracolla... ... Maravil... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto